Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer 5 séries de viagem no tempo pra você poder assistir. Já aviso que esse vídeo tem zero spoilers, vou dar uma sinopse aí desse estilo de série de ficção científica que muita gente gosta e claro lembrar você que tá chegando no canal pra não esquecer de se inscrever porque isso é muito importante que me ajuda muito aqui e também pra não perder mais vídeos como esse, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? A primeira série que eu venho recomendando aqui pra vocês é a série Doze Macacos. Em Doze Macacos a gente acompanha a história do James Cole, um viajante no tempo que vem pros dias atuais pra achar e localizar a fonte ali de um vírus mortal que vai readicar a raça humana no futuro e tá em posse ali de um grupo misterioso chamado Doze Macacos, que é o que dá ali o nome pra série. Pra quem tiver reconhecendo o nome é porque teve um filme nos anos 90 que tinha o Bruce Willis e o Brad Pitt no elenco e é basicamente a mesma história, só que claro a série expande muito mais porque, bom, ela tem mais tempo de desenvolvimento ali pra cada personagem. Tem umas mudanças e umas adições interessantes ali e vale muito a pena assistir. É uma série bem bacana. Já a segunda série que eu venho trazendo aqui pra vocês é a série Dark da Netflix. Você provavelmente conhece porque é uma série que eu já indiquei aqui no canal, então pra você que acompanha já tá ligado e pra você que não acompanha se inscreve pra já ficar ligado aí. E essa é uma série que é bem confusa e em um grande resumo a gente vê quatro famílias diferentes. A família Kenwald, a família Doppler, a família Nilsen e a família Tiedman. Todas essas famílias aí são interligadas por conta de um paradoxo temporal que começa quando o Jonas entra em uma caverna e descobre que essa caverna consegue levar ele pra um ano diferente. E ele entrou nessa caverna porque tava rolando uns desaparecimentos de crianças na cidade, ele acabou indo procurar lá. E quando ele entrou lá começou um emaranhado quântico ali de viagens temporais que envolve essas famílias e aí conspirações, segredos e enfim. Dark é uma série muito doida, muito enrolada, já tem resumo aqui no canal, tem vídeo de curiosidade, tem muito conteúdo sobre. E pra você que curte uma boa dose de ficção científica com suspense e viagem no tempo, Dark é a série perfeita pra você que tá lá na Netflix. E a terceira série que eu venho trazendo aqui pra vocês é a série Undone. Essa é uma série criada pelo mesmo criador da animação BoJack Horseman da Netflix, que é uma animação excelente e tem vídeos aqui no canal. E Undone também é uma série de animação onde a gente compõe a história da Alma que após um acidente de carro trágico ali fatal, ela consegue sobreviver. Mas ela meio que desenvolveu um novo relacionamento com o tempo, ela consegue descobrir ali que ela consegue viajar no tempo e por isso ela usa esses novos poderes pra descobrir o verdadeiro motivo da morte do pai e os mistérios que acercam isso. É uma animação bem bonita, bem interessante e ela já tem ali um quê de qualidade, porque é do mesmo criador de BoJack Horseman, que também é uma das minhas animações favoritas. E Undone com certeza vale a pena ser assistida, tá lá disponível no catálogo bonitinho da Amazon Prime, que pra você que quer mais recomendações na Amazon Prime, se inscreve aqui no canal e dá uma conferida nos links da descrição que eu sempre coloco lá bonitinho outros vídeos e recomendações aqui pra vocês. Já a quarta série dessa lista tá disponível na Globoplay, que é a série Timeless, que infelizmente é uma série que foi cancelada, ela tem três temporadas e é uma série bem interessante. Por quê? Um cara ele acabou roubando uma máquina do tempo e tá viajando pelo tempo aí fazendo umas tramóias e com o objetivo de destruir os Estados Unidos e por isso um soldado, um professor de história e um cientista se juntam aí pra viajar através do tempo e impedir esse cara. Só que eles têm que tomar muito cuidado porque qualquer ação deles ali pode gerar consequências no tempo irreversíveis. Então eles têm sempre que ir disfarçados, não podem interferir nos acontecimentos. É uma série bem interessante, bem bacana. Só que como eu falei, infelizmente ela foi cancelada, mas tá lá disponível na Globoplay pra você poder assistir e se deleitar aí com esse trama de viagem no tempo que é bem bacana. Já a última série desse vídeo aqui é a Cereja do Bolo, uma das minhas séries favoritas que é a série 11-22-63 ou então 22 de novembro de 1963. No caso dessa série, a gente vê o professor Jake Epping que na série é interpretado pelo James Franco, olha que bacana, um ator de muito alto calibre aí na série, viajando no tempo pra impedir o assassinato do John F. Kennedy. Sim, impedir o assassinato do Kennedy que foi um assassinato marcante aí na história do mundo dos Estados Unidos. Só que essa missão dele aí acaba sendo impedida pelo Lee Harvey Oswald, que foi o assassino do Kennedy, e o próprio passado que não quer ser modificado, além também de no meio disso ter uma trama ali de romance que é muito bonita e no final da série me fez chorar bastante. Essa na verdade é uma minissérie do Hulu, né, não chega a ser uma série toda, tem uma temporada só, e ela é baseada nos livros do Stephen King, que também fez aqui, ó, Witch, por exemplo. Teve obras aí também baseadas como, por exemplo, O Nevoeiro, vários outros filmes de terror e séries também, e a gente vê que 11, 22, 63 é uma delas, vale muito a pena você conferir, tem uma atuação assim maravilhosa, tem uma trilha sonora incrível, efeitos sensacionais, então 11, 22, 63 é a cereja do bolo aqui, corre pra você poder assistir. E bom, galera, essas foram as minhas recomendações de 5 séries de viagem no tempo pra você poder assistir aí com a sua família, sozinho, ou então viajando no tempo. Vai que, né, a gente não sabe. Espero que vocês tenham curtido, não esquece de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante, e também me seguir no Instagram, porque eu sempre aviso quando tem vídeo novo lá, e também pergunto o que vocês querem assistir, beleza? Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.